Essa semana, um pecuarista do município de Rolim de Moura e sua família foram feitos reféns. A sua caminhonete foi levada pelos bandidos. Graças a ação rápida da polícia, tanto o veículo como a família foram localizados. Ele tinha uma função específica de vir do Mato Grosso até a cidade de Vilhena. Ele se hospedava no hotel, normalmente de madrugada. Pegava o veículo e simplesmente transportava o veículo, ao que tudo indica, para uma cidade da Bolívia, próxima a Cáceres. Então a função dele era essa. Ele não identificou nenhum outro participante do crime de roubo, tendo em vista que a função dele simplesmente era essa, fazer o transporte do veículo. O que ele acabou por confessar é que ele já tinha feito outros dois transportes, de uma caminhonete de Colorado e um caminhão também da cidade de Colorado. Eles permaneceram amarrados numa mata até que o veículo fosse entregue para essa pessoa que foi presa. E ficaram sendo vigiados por outras pessoas, encapuzadas, utilizando luvas, ficaram amarrados. Inclusive a criança esteve amarrada no local também. Então a gente ainda está aguardando um pouquinho eles se acalmarem para a gente poder ter uma informação mais precisa sobre o fato. Nós não temos nenhuma identificação, nenhum suspeito ainda com relação a isso, mas as equipes aqui da Polícia Civil continuam lá em Vilhena, em Chupinguaia, procurando informações, em postos de gasolina, tentando obter outras provas que possam nos dar aí uma linha de investigação contundente. Eles chegaram na residência, renderam os familiares, levaram a caminhonete junto com as vítimas. É um modo desoperante dessas pessoas que estão praticando esses crimes aqui, seja em Rolim de Moura ou nas cidades vizinhas aqui. Normalmente eles andam fazendo as vítimas de reféns até que o veículo seja transportado até outra cidade para que haja o proveito do crime, a caminhonete consiga fazer com que a caminhonete seja levada para a Bolívia. Não trata-se de sequestro, trata-se de um crime de roubo em que as vítimas são cerceadas da sua liberdade para que os executores do crime garantam o proveito do crime, que consigam obter a vantagem com a venda da caminhonete ou a troca por droga. O sujeito foi preso lá, ele vai responder pelo crime. Agora, as investigações prosseguem no sentido de identificar outros executores do crime. Haja vista que a pessoa era do Mato Grosso, ela veio simplesmente para transportar o veículo e certamente conta com apoio e logística de pessoas daqui de Rondônia e inclusive lá do Mato Grosso. Então, o inquérito policial não se resume simplesmente à prisão dessa pessoa e à recuperação do veículo.